Pai, a ti o meu viver entrego Sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor Tentei ser forte, mas eu já falhei Mil vezes já me perguntei, porquê? Vem, se tudo é tão frio, se o sol já fugiu Eu nem consigo mais cantar Vem, acalma o meu coração Eu hoje escolhi louvar teu nome Pois eu sei o Deus que tu és Ainda está escuro, mas eu fico pela fé Eu hoje escolhi louvar teu nome Porque esse é teu querer O teu amor é vida Essa vida eu quero ter Pai, o medo às vezes é cortante Vão visitar-me a todo instante Bem junto ao ti eu quero estar Pai, talvez não saiba nem impedir Mas vem com teu amor ouvir Meu clamor Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu Eu nem consigo mais cantar Vem, acalma o meu coração Eu hoje escolhi louvar teu nome Pois eu sei o Deus que tu és Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé Vem, acalma o meu coração Eu hoje escolhi louvar teu nome Eu hoje escolhi louvar teu nome Eu hoje escolhi louvar teu nome Porque esse é o teu querer O teu amor é vida Desta vida eu quero Ter Tu Tu